Trocamos a bateria exatamente aos 13 minutos da etapa final de 25 minutos programados Dessa preliminar do Moleque Travesso Mistão Sub-11 e Sub-13 juntos e misturados 0x0 Ah, Josué, ex-presidente do Jandar, tá vindo aí, ó E é a segunda vez que nós fazemos aqui, fizemos até entrevista Félix Silva e Ponga, olha o escanteio Antigamente eu falava, sorveteiro? Tem sorvete de manga? Ele falava não Eu falava, tem sorvete de melancia? Não Tem sorvete de açaí? Não Aí começaram a fazer, eu parei de pedir também Eu parei de comprar Ei, meu Deus do céu Vamos brincar aí quando é vivo Ai, meu Deus do céu Olha lá, o professor vai ensinar como é que bate o escanteio É com a esquerda Erga a cabeça, sabe onde vai cruzar É, olha lá, ó É jogo treino, vamos brincar Olha lá o cruzamento, cruzou Olha, gol olímpico, quase Aí o gol, olha lá, ó O professor ensinou direitinho Vamos ver qual é o número daquele danadinho lá É aquele lá, é aquele lá, é aquele lá, é aquele lá, o segundo lá, lá Número, eu não enxergo direito, é número, mas é ganho o número, hein Dezoito É igual É o dezoito Agora, acho que é sub-13 Se não for sub-13, eu vou chutar com certeza Sub-11 1 a 0 para os atacantes do lado direito, segundo tempo O pessoal do Lidia 9 está chegando aí Que eu não conheço esse pessoal não Esse pessoal já vem fardado É besta, cara É ali dia 9 mesmo, hein Bem-vindo, amigos Bem-vindo Aê, que ganha o melhor Aê, olha lá, mais um ali, ó Conversando ali com o Josué Com o ex-presidente do Jandai É do Lidia Ó, diz que vinha sete ônibus Cadê os ônibus aí que eu não tô vendo? Meu Deus do céu O prefeito Manu Diz que vinha só cinco É, sete verdineiras Ali os amigos da mídia Lá de Lidia 9 Já a gente conversa o vídeo No término desse amistoso aqui Nessa preliminar Moleque travesso Junto e misturado Sub-11, 13 1 a 0 Os atacantes do lado direito Agora no segundo tempo Agora os atacantes do lado esquerdo Vai tentar empatar Boa bola Mas tão ligando pra mim Como é que me descobriram aqui no campo Meu Deus do céu É a comadre Lá de Balinhos É a comadre Sandra Lá de Balinhos Esposa do Antônio Luiz Cipriano Irmão da minha rádio Patroa Bete Ô comadres Eu não sabia que eu tô aqui no estádio Não, mulher do céu Ainda no zap What's up What's up What's ape Pronuncia certo What's ape Olha lá Olha lá Quase que amplia pra doite E o goleirão caiu lá Fez uma ponte Eu queria que ele fizesse uma ponte Uma voadora Igual eu fazia Ô Luizinho da Senna tá aí Esse é torcedor do Jandaia Fervoroso Luizinho da Senna Amigo da gente Amigo de todos também É escanteio em favor dos atacantes do lado direito Que estão ganhando agora no segundo tempo De 1 a 0 Eles estão ganhando um deles mesmo É sub-11, sub-13 misturado Escolinha Moleque Travesso Professor Sebastião Andrade Ele já convidou pra comer o galinho de capoeira lá Mas só vou lá se tiver Polenta e quiabo Ô Tem um pouco aí de polenta Ô amigo de Lidia Nópolis Ô meu amigo de Lidia Nópolis Você vai torcer o Jandai pro Lidia Nópolis Tem que torcer pro Lidia Nópolis É claro É domingo vocês vai lá e vai ser bem-vindo Bem-vindo Vocês bem-vindos também Eu brinquei com vocês logicamente que é Lidia Nópolis na cabeça É favorito Nós de Jandai consideramos vocês favoritos Mas não, mas cada jogo é um jogo É um jogo e é 11 contra 11 Vai ser bom e lá vai ser ótimo É, é, é 11 contra 11 Valeu, bom trabalho, boa sorte Obrigado Obrigado Essa rapaziada aqui é tudo meus netos Ah, então você é É 104.9 É, é E eu 68.0 Se o senhor for lá O senhor chega lá pra falar um pouco lá Sim Seja bem-vindo Tranquilo, tranquilo Obrigado É isso aí Vamos ver quantos minutos aqui 18 minutos Etapa final Programado pra 25 minutos Moleque travesso Sub-11 1 Sub-13 misturado 0 Boa tarde Josué Onofre da Rocha Ex-presidente do Jandai Esporte Clube Tudo bem com você, né irmão? Graças a Deus Tá Daqui a pouquinho Quando começar o Jandai Você fica aqui debaixo Do guarda-só aqui Tá Beleza É bom que ele até comenta Ajuda a comentar o jogo aí também Ele e o Sebastião Andrade Félix Silva na locução E o Ponga na filmagem Aí eu vou descansar as vozes Sabe por quê? Eu não falo muito estridente, né? Não falo muito gravão Eita! Aqui não é a Globo Aqui é a TV Bobó Sociedade dos Poetas Jandaiens Comblá Confederação de Letras, Artes, Ciências Sete de São Paulo E a Comblá E não digo Academia Letras, Artes, Ciências Centro Norte do Paraná Com sede provisória em Apucarana Presidente Doutor Afonso de Souza Cavalcante Moça, só destrincha aqui Umas cadeiras pro Josué Deixa essa do meio pro Josué aqui Josué, já fica aqui na sombra Já fica aqui na sombra Isso, agora distribui aqui pra um lado aqui Uma pra lá, outra pra cá A Deodete é a diretor da Rádio Andara Sul A mais nova web Rádio Web de Jandai E o Pélix é o sócio cara metade Olha aí Olha aí O irmão lá de Lidia Nobre Estamos ajudando o Josué aqui O Josué aqui tá com problema de saúde Agora aqui Camarote Agora camarote O irmão de Lidia Nobre Que nós falamos agora há pouco Você trouxe amendoim aí pra carregar as baterias ou não? Mas se não trazer o amendoim Não tem graça Os 40 pra lá tem que bater o amendoim Tem que bater o amendoim Paçoca Carga rápida Não, carga rápida Resolve ou dá uma desinteria desgraçada Uma caganera desgraçada Viu? Com caracu Batido caracu Caracu com ovo também Caracu com ovo Ainda bem que você tá com a receita boa 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 Carga rápida E o Josué tá aqui de camarote Graças a Deus Graças a Deus Aí Ó Saiu carudo aqui Cara grande Carudo E tem uma coisa Viu o Josué Já sabe quantos minutos tá? Sim É Moleque travesso Misturado Sub-11 Sub-13 21 minutos 4 pra acabar 1 a 0 Os que atacam pro lado direito Aonde que a bola está agora? Qual que é o moleque travesso? É Sub-13 e sub-11 Misturado Moleque travesso Moleque travesso Um pouco pra um lado Um pouco pro outro lado É só a preliminar Do Jandaya Versus Lidia Nopes O Félix Silva Está pegando ainda A escalação Dos dois times Ele já Ele volta aí São 15 horas 3 minutos Lateral Pros atacantes Do lado esquerdo Foi cobrado O nome vai indo O careca Que jogou no São Paulo Que jogou no Napa Daíno Tomaram o doce dele Já também Caiu de Maduro Mas a bola Indo com o ataque Do lado esquerdo Do lado esquerdo Vai indo Vai indo Vai indo Dribou Vai lançar Vai chutar Chutou E o goleiro Garrou Foi bem Foi bem Foi bem na bola A minha saudosa Mãe falava Filho Vem cá Vem ver o jogo O jogo está forte Era o jogo do Brasil Da seleção Ela gostava Daí a Poga Eu falava Fih Mas por que Uma bola só Para um magote De homem Aí eu falava Bó É assim mesmo É uma bola só Tem que bater nela Chutar para o gol Tem que Chutar com carinho Não maltratá-la E fazer o gol A velhinha Dava risada Acabouquinha Tiro de meta Aliás nem tiro de meta Agora tem uma coisa Se for contar direito Tem uns 30 jogando 15 contra 15 Mas tudo bem É jogo treino Final de temporada Moleque travessa Eles jogam em Marumbi Jogam em Cambira Jogam em Mandaguari Domingo passado Mandaguari Vinha aqui fazer o preliminar Parece que correram Olha lá Furou o goleiro Quase saiu o gol do empate Está 1 a 0 então Está 1 a 0 Para moleque travessa Contra moleque travessa É isso aí Aqui não é a Globo Aqui é a TV Popô Sociedade dos Poetas Jandaense Comblá E Academia Letras Arte e Ciência Norte do Paraná Olha lá O Adione Pinheiro Não deu uma falta Na entrada da grande área Então aí tem alguns nomes As crianças que eu sei Olha o gol Bonito gol Olha lá 2 a 0 E aí pode lacrar o caixão Entre aspas Viu Molecada Não vai pensar Que é verdadeiro Quando eu falo Lacrar o caixão É fechar as cortinas 2 a 0 Os atacantes Do lado direito Olha lá O professor Está agradecendo o gol Do Piá Lá no norte Chama Buruguelo Piá Acho que é Número Número Aí Só depois No replay Da televisão Minha Tempo regulamentar Esgotado 25 minutos Etapa final 2 Para os atacantes Do lado direito Zero Para os atacantes E agora Para o lado esquerdo É Delíde a 9 É Transmite direto É Rádio A rádio Lídia 9 É Rádio Comunitária E está chegando Muitos torcedores Lídia 9 Estão chegando Estão chegando As artes Bancadas Vão tremer Olha lá Olha lá Olha lá Lançou No campo de ataque Tem uma coisa Não estou vendo O torcedor do Dieguinho Aqui O torcedor do Jandai Aqui O Dieguinho O João Batatinha Está na minha Direita Ali Já deu um zoom No João Batatinha O Dieguinho Não vi ainda Está aí Já viu O Manézinho Boca de Sapo O Manézinho Boca de Sapo Sortou O foguete Já vi O Manézinho Boca de Sapo Esse é bom também 3 minutos 6 3 horas e 6 minutos Nesse domingo 8 de dezembro 2019 Mais torcedores Lídia 9 A caravana de micro-ondes Dele é tão grande Que faz 10 minutos Que estão chegando Torcedores E não acabou ainda Lídia 9 A caravana é grande O prefeito Manu Diz que ia mandar De 7 a 10 ônibus Para cá Veio 10 Então está bom Então está bom Aquele lá é o amigo Da carga rápida Amendoim E paçoca Ó Pessoal que Vai se amontoando Tudo ali É do Lídia 9 Bom também Vamos respeitar A torcida deles Que não é fácil não Lídia 9 Deve dar Daqui lá 70 quilômetros Não dá não Não dá não Dá uns 70 Até São Pedro de Bahia 45 Acho que dá Mais de 70 O professor e o Lebrinha O juiz Estão gostando do jogo 28 minutos Já estourado 3 minutos O professor e o Lebrinha O juiz deve estar Dando desconto Olha aí Mais torcedor do Jandaia Agora Olha o Dieguinho Aqui ó Falou que ele não vinha Olha o Dieguinho Esse é o mascote Mostra o Atlético Paranaense Campeão da Copa do Brasil Também É aí Eu sou o Santos E Furacão E Jandaia Viu O Dieguinho é palmeirense Viu amigo O Dieguinho é palmeirense Mas esses dias Puseram a camisa do Flamengo nele Jandaia Aê Jandaia Aê Viu O Dieguinho Compraram o passe dele Ele é do Palmeiras Ele está vestido com a camisa do Flamengo Comemorando lá Esse dia Ele já está vencendo o seu contrato Ele vai voltar para o Palmeiras É isso aí É Jandar não é? É Jandar Tá certo Daqui a pouco Tiro de meta Não E acabou lá Acabou no fim Dois para os atacantes do lado direito Zero para os atacantes do lado esquerdo Moleque travesso Mistão Sub-11 Sub-13 Juntos e misturado Fui E não é que eu vou mesmo?